Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Falemos da CDAO para lhe dar a oportunidade de conhecer melhor a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental, a nível da culinária, da tecnologia, da economia e também as histórias dos cidadãos dos Estados-membros da CDAO. Nesta primeira edição, vamos ao encontro dos factos históricos da criação da CDAO. Os primeiros passos para a integração da África Ocidental foram dados com a criação do Franco-Cefiá em 1945, entre os países francófonos da região. Anos mais tarde, o presidente da Libéria, William Tolbert, propôs uma união econômica da África Ocidental, o que resultou num acordo em 1975 entre a costa do Marfim, a Guiné, a Libéria e a Serra Leoa. Não houve resultados concretos na sequência desse acordo até 1972. Em 1975, com o Tratado de Lagos, institui-se a organização da CDAO. Neste tratado, estava previamente limitado às políticas econômicas, mas com ocorrência de problemas políticos, foi sujeito à revisão que permitiu em 1993 o alargamento do seu âmbito de aplicação e dos princípios. A adesão de Cabo Verde à organização aconteceu em 1976. Hoje, a comunidade é constituída por 15 países, com aproximadamente 315 milhões de habitantes. Estima-se que até 2025, o número de habitantes da sub-região seja de 560 milhões. Depois de uma breve história da CDAO, vamos agora conhecer a estrutura da instituição. O órgão principal da instituição é a Conferência dos Chefes de Estado e do Governo, de seguida o Conselho de Ministros, a Comissão, o Parlamento, o Tribunal da Justiça, os Comitês Técnicos Especializados e o Banco de Investimento da CDAO. A Comissão da CDAO está sediada em Abuja, na Nigéria. O presidente da comissão é auxiliado por um vice-presidente e pelos 13 comissários de cada país membro. O Departamento dos Recursos Humanos é liderado pelo comissário Jeremias Furtado, responsável pela gestão de mais de mil funcionários. O Departamento dos Recursos Humanos constitui o DNA de qualquer organização, melhor dito, todas as reformas ao nível institucional, no plano organizacional, sobretudo que tem a ver com mudanças de paradigmas culturais, passam pelo Departamento dos Recursos Humanos, pela aplicação do regulamento do pessoal da CDAO e nós nos ocupamos não só da gestão do pessoal ao nível da comissão, mas da gestão do pessoal a nível de todas as organizações especializadas da CDAO. É um universo de mil e tal pessoas que nós gerimos no dia a dia. Para o comissário, gerir recursos humanos de origens diversas constitui um enorme desafio, devido à grande complexidade sociocultural da região. Quando você tem que levar em conta um conjunto de expectativas dos cidadãos, dos Estados-membros que são funcionários da CDAO. Não é fácil pôr-se tudo isso de uma forma harmónica, porque somos microculturas, mesmo dentro de um mesmo Estado, como Cabo Verde nós temos microculturas, Sotavento e Barlavento, imaginem agora os 15 Estados-membros que conformam a CDAO, quão diversa é a CDAO, repleta de diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade em termos de ecossistema, maneira de estar, de pensar, etc. Mas estamos aí, mesmo que os desafios sejam enormes, e são, tem que haver gente de barba rija, capacitada e preparada para responder aos desafios. O Tribunal é composto por cinco juízes independentes, indicados pela autoridade dos chefes de Estado e de Governo, entre os nacionais dos Estados-membros, para um mandato de quatro anos. Para a juíza do Tribunal, Januária Costa, na maior parte dos Estados-membros as pessoas estão cientes de que o Tribunal garante a defesa dos seus direitos, fruto do desempenho da instituição, o que põe o Tribunal num patamar elevado. Olha, o valor do Tribunal na região, eu diria-lhe que é imensurável. As competências do Tribunal é justamente a de julgar casos de violação de direitos humanos, que ocorram em qualquer Estado-membro. O exercício dessa competência, hoje, traduzem mais de 90% dos processos que dão entrada no Tribunal. Ou seja, a defesa do direito humano é a principal e a mais relevante atividade do Tribunal, com impacto direto na vida das pessoas e das empresas. E isso vem conferindo credibilidade ao Tribunal. E essa credibilidade, a seriedade e a boa fundamentação, portanto, das decisões do Tribunal têm colocado este Tribunal regional num patamar idêntico aos restantes outros tribunais regionais, diria, não só no continente africano, como em outras latitudes. A presença de duas juízes cabo-verdianas no Tribunal da CDAO é uma oportunidade de dar a conhecer à região o potencial humano do nosso arquipélago. Cabo Verde já teve outros juízes, já teve outros juízes. O doutor muito bem feito, Monserramos, foi o primeiro juiz no Tribunal de Justiça da CDAO. E nós, obviamente, quando chegamos, foi com muito prazer. Verificamos textos e decisões onde ele participou. E isso enche-nos de orgulho, verificar que o cabo-verdianas esteve, efetivamente, no tribunal e deixou as suas marcas no tribunal. Nós também queremos deixar as nossas. Somos, efetivamente, duas mulheres. Temos feito o nosso trabalho. Se cada um de nós, efetivamente, viermos aqui e deixarmos a nossa marca, acabamos por trazer cabo-verdianas para a região e permitir que outros nos conheçam e nos avaliem, mas, ao mesmo tempo, nós conhecemos a região, mas parte da região também acabará por nos conhecer. E para trabalhar em parceria com todos os governos dos Estados-membros, a CDAO, recentemente, designou representantes em todos os Estados. Fomos ao encontro do ganês Samuel Lamptey, embaixador em Cabo Verde. Recentemente, a CDAO designou representantes em todos os Estados-membros. Samuel Lamptey, que representa a instituição em Cabo Verde, diz que é um passo para uma maior coesão da sub-região. A CDAO tem como lema 15 países, uma comunidade, com um presidente na sede em Abuja, na Nigéria. Por essa razão, o presidente precisa ter olhos e ouvidos em todos os Estados-membros, e Cabo Verde não é exceção. A decisão de ter representantes em todos os Estados, naturalmente, teve o aval dos governos dos Estados-membros. Quando houver algum projeto que requer a intervenção da CDAO, a instituição do Oravante terá alguém para levar adiante e também alguém responsável pela monitorização do mesmo. O embaixador acredita que é necessário criar projetos a nível dos média para que a nova geração conheça a estrutura da CDAO. O impacto de um programa de televisão e rádio sobre a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental é enorme. As pessoas irão ter uma melhor perceção e apreciação da comunidade. Não só a África Ocidental, mas todo o continente tem uma população muito jovem. Eu não sei que idade é que tem. A CDAO foi criada em 1975. Se calhar ainda não era nascido. Por isso, é preciso levar a informação sobre os princípios da CDAO, porque a nova geração não conhece a comunidade. Não conhece quem são os fundadores da CDAO. Se o governo de Cabo Verde apostou nesse programa, será muito apreciado cá em Cabo Verde, mas também os meus superiores em Abuja irão apreciar esta iniciativa. A CDAO dispõe de agências especializadas em várias áreas, como a saúde, a economia, o apoio à juventude e também ao combate ao brancamento de capitais. Nós fomos conhecer a única agência sediada em Cabo Verde. Estivemos no ECRI, na cidade da praia. Em julho do ano passado, o ECRI completou 10 anos. Desde a sua criação em 2010, o Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética implementou vários projetos em parceria com os governos dos Estados-membros. Nós trabalhamos com o Ministro responsável pela energia desde que vim. Sempre trabalhamos em parceria com os governos de Cabo Verde. Temos vindo a trabalhar com o atual Ministro responsável para as energias no que toca ao desenvolvimento do Plano de Ação Nacional de Energia e Plano de Ação Nacional de Energia Renovável. Também estamos envolvidos na questão da integração de género no acesso à energia. Estes projetos mostram o envolvimento do país e o caminho que Cabo Verde quer seguir em termos de eficiência energética. Para além de trabalhar em parceria com o governo, também, conjuntamente com instituições internacionais parceiras, implementamos, por exemplo, sistemas de bombagem de água solar, sistema de aquecimento de água solar nos hospitais, de modo a que as energias renováveis podem ser úteis no aumento da produção agrícola. O centro, que também trabalha em parceria com as universidades, da região, como a UNICV, é reconhecido a nível internacional pelo seu preponderante papel na promoção das energias renováveis na sub-região. Nós fizemos com que o uso das energias renováveis na sub-região avançasse em relação ao que era. As pessoas não acreditavam e demonstramos que o uso das energias renováveis é prático, é rentável e tem por onde explorar a nível comercial. Muitos países na região e globalmente perceberam que nós temos recursos à nossa disposição que podemos usar de forma segura e sustentável como forma de diminuir a nossa dependência em relação aos combustíveis fósseis. E isto faz com que a nível regional e globalmente o nosso trabalho seja reconhecido. O ECRI tornou-se uma marca modelo a seguir em partes do globo, como a África Austral, Sul da África, África Central, no Pacífico, nas Caraíbas e nos Himalaias. Nós temos mais atos de atos que nós temos um modelo, globalmente. O ECRI brand é um modelo, globalmente. Para o ponto de vista, nós temos outras regiões no mundo para ter uma estrutura de ECRI. Em África e na África, na África, na África, no Centro, no Caribe, no Pacífico, no Himalaias e assim por aí. Na rúbrica a seguir, damos-lhe a conhecer as oportunidades disponíveis na sub-região. Hoje, vamos ao encontro de Isaías Barreto, ele que foi comissário para a STIC, entre 2014 e 2018, em Abuja, na Nigéria. Minha formação de base é informática, licenciatura informática pela Faculdade de Ciências Universitárias de Lisboa. Quando me perguntam qual é a minha profissão, eu sou professor universitário. Entretanto, tive a oportunidade e o prazer de trabalhar também enquanto comissário da Série Ópera das Terecomunicações e Técnologias de Informação e hoje estou aqui como presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora Multitatorial da Economia. Cabo Verde ocupa os lugares cimeiros ao nível do continente africano em termos das tecnologias de informação. Nós ocupamos os lugares cimeiros ao nível do índice de desenvolvimento tecnológico, somos os líderes da subregião no que lhes respeita ao índice de desenvolvimento tecnológico e ocupamos, se não me falha uma hora, terceira posição ao nível do continente africano, terceira e quarta posição. Ao nível da governação eletrónica, também ocupamos lugares cimeiros ao nível do próprio continente, estamos na sexta ou sétima posição ao nível do continente. E os países da subregião vêm para Cabo Verde com bons olhos. E, portanto, nós podemos aproveitar muita coisa. Nós podemos, em primeiro lugar, exportar serviços para a subregião, serviços no âmbito da governação eletrónica, por exemplo, exportar serviços das tecnologias de informação e comunicação para a subregião. Nós temos o NOSI, que está numa posição muito privilegiada para fazer esse trabalho, mas as nossas próprias empresas também poderão fazer isso, sobretudo quando trabalharem em consórcios. Para o efeito, é fundamental que haja, digamos, uma diplomacia econômica forte e que haja o beneplácito do governo nessas interações com as instituições da subregião. O beneplácito do governo é fundamental nesse processo no contexto africano. Nós, em Cabo Verde, temos um conhecimento muito reduzido sobre a realidade do continente. A visão que temos do continente é uma visão, eu diria, europeia do continente. Nós consumimos a informação que nos chega do continente, mas com um olhar europeu. Nós precisamos olhar para o nosso continente com um olhar africano. Porque, muitas vezes, quando se fala no continente africano, fala-se em guerras, em corrupção, digamos, em fama. Mas existe muita coisa boa sobre o continente relativamente ao qual não se fala. E é esse olhar que nós precisamos ter em relação ao continente. Este facto, esta visão, eu diria até, digamos, um bocadinho distorcida sobre a realidade do continente, faz com que nós tenhamos estereotipos erróneos sobre o continente africano e faz com que também haja alguma relutância em querermos trabalhar para instituições continentais. Há muitas oportunidades interessantes para os caloverdeanos, não só na Série A.O., como também na União Africana, e em outras instituições continentais das quais Cabo Verde faz parte. E nós precisamos, efetivamente, fazer isso. Porque, em primeiro lugar, é uma experiência enriquecedora e gratificante e traz inúmeras vantagens. Eu penso que nós devemos, definitivamente, ter um interesse maior em trabalhar nestas instituições internacionais ao nível do continente africano e à esfera global, exatamente porque elas trazem-nos muitas mais valias, pessoais em termos de carreira profissional, e trazem também mais valias ao próprio país. E, por esta razão, um programa estruturado para promover a entrada de caloverdeanos nessas instituições, do meu ponto de vista, é fundamental. Foi uma experiência bastante enriquecedora. Se me pergunto se tenho saudades, sim, tenho saudades da instituição em si, das pessoas com quem eu trabalhei, e, eu diria, da própria vivência na cidade de Abuja e na Nigéria. As pessoas, muitas vezes, quando falam na Nigéria, em Abuja, eu lembro-me há uns anos atrás, quando ia para a Série A.O., falavam com as pessoas, falavam sempre em Ébola, em Boko Haram, em terrorismo, etc. Mas, quando você está a ver na cidade de Abuja, eu não vi Boko Haram coisa nenhuma, não é? Eu não vi Ébola nenhuma, não é? Eu não vi essas coisas que as pessoas passam a vida inteira a dizer, não é? E, portanto, é claro que existe terrorismo, é claro que existem problemas de segurança, mas, conhecendo a realidade, você vê que, muitas vezes, a informação que nós recebemos aqui, ela é uma informação, muitas vezes, hiperbolizada, e que se fundamenta, muitas vezes, também, em estereotipos profundamente erróneos, e, eu diria, até nefastos, que se tem sobre a realidade do nosso continente. Portanto, eu tenho saudades, não só da instituição, mas do próprio país, da Nigéria, e de interagir com os diversos players da sua região, enquanto representante da Série A.O., do ponto de vista do Departamento das Telecomunicações e Tecnologia de Informação. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia. O programa Falemos da CDAO regressa dentro de 15 dias. Até lá.